Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo para vocês sobre caixa de transporte. Mais uma vez eu gosto de enfatizar a importância do uso da caixa de transporte no dia a dia dos seus cães, principalmente para quem tem dois ou mais cães e principalmente quando você traz um cachorro novo para o convívio de uma casa onde já tem outro cachorro. Eu fiz alguns vídeos sobre isso no passado e eu acho importante enfatizar de novo o tamanho da diferença que faz nesse processo de adaptação o uso, o implemento das caixas de transporte uma para cada cachorro dentro desse formato. Eu tenho aqui em casa uma para cada um deles e todos os cães quando chegaram e aqui em casa só o zico veio o filhote, todas elas vieram adultas, para todas elas no início do processo a caixa de transporte foi essencial. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? A interação não supervisionada, a adrenalina, o estímulo que cada cachorro traz um para o outro muitas vezes pode trazer problemas para vocês. Nem todos os cães assim que se conhecem se tornam melhores amigos e a caixa de transporte é uma forma de você gerenciar principalmente esse processo de introdução quando você traz um cachorro novo para dentro de casa. É super comum eu receber mensagens e e-mails de pessoas que tem um cachorro e de repente compra um filhote novo ou tem um cachorro e adora um outro cachorro novo. E imediatamente começam a ter problemas, problemas que não necessariamente eram perceptíveis no passado mas que agora passam a ser. Questões de cães mais territoriais, o que muita gente chama de ciúme, todo aquele problema relacionado a relacionamento, quando um cachorro está sozinho na casa ele acaba tendo muita liberdade. Então quando o segundo cachorro vem a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Agora, nesse momento, eu estou uma vez por dia, pelo menos por uma hora por dia eu gosto de oferecer osso, osso de boi natural. Recreativo, é uma forma de limpar os dentes dos cães, é um produto natural que acaba fazendo bem para eles. Mas eu só ofereço esse tipo de coisa aqui dentro, cada um dentro da sua caixa de transporte. O Zico já teve o dele, então agora ele descansa. E aqui tem a Kika e aqui tem a Lúcia, cada uma no seu espaço. Meus cães convivem juntos há muito tempo, há muito tempo. Todo mundo aqui em casa, esse aqui vai fazer 10, ela também está mais ou menos nessa fase, a Lúcia já vai para os 8, então todo mundo convive junto há bastante tempo. Eu nunca tive brigas aqui, mas porque eu sempre lidei com o lado de prevenção. Eu nunca permiti que certas coisas acontecessem, eu nunca corri esse grau de risco. Então, ossos, comida, seja o que for que você queira oferecer, ofereça num espaço separado. E para quem está começando agora com o segundo cachorro, é muito importante que seus dois cães se adaptem nesse formato. A caixa de transporte pode e deve e vai ser sempre uma ferramenta super bacana. É um lugar para o seu cachorro descansar, é um lugar para o seu cachorro dormir, curtir um osso, estar quando ele não pode ser supervisionado. Isso é essencial, tá? Esse controle, esse gerenciamento, essa supervisão do que o seu cachorro faz todo dia é essencial para que você crie nele bons hábitos. Toda vez que você deixa o seu cachorro solto, sem supervisão, toda vez que você deixa uma interação acontecer de forma adrenalizada, sem intervenção, você corre o risco do seu cachorro criar maus hábitos. Então, principalmente no contexto de grupo, e assim, eu tenho milhões e milhões de exemplos para dar, muitos dos clientes que eu atendo com dois ou mais cães têm esse problema, justamente porque é dada a liberdade muito cedo, é dada a liberdade sem supervisão muito cedo, e os cães acabam entrando nesse embate, nesse possível desafio que acaba acontecendo. Só para esclarecer, gente, o uso da caixa de transporte, ele deve ser feito dentro de uma rotina estruturada. O que eu chamo de rotina estruturada é quando você tem horário para caminhada, quando você tem horário para alimentação, quando você tem horário para treino. Rotina é uma coisa importante para os cães. Os cães gostam de rotina, eles se adaptam melhor, quando eles sabem o que eles podem esperar do próximo momento. Que horas eles caminham, que horas eles se alimentam, que horas eles treinam e que horas eles descansam. Então, muita gente não gosta da ideia da caixa de transporte, porque ela acredita que o cachorro vai ter que ficar ali o dia inteiro e não é assim. Na verdade, esse é um espaço para o cachorro dormir, descansar e estar quando não pode ser supervisionado. Se você tem uma rotina atribulada, se você tem pouco tempo em casa, considere ter ajuda, considere contratar um passeador, alguém que possa vir caminhar com o seu cachorro, ou eventualmente um adestrador que possa vir trabalhar com o seu cachorro na sua ausência, mas você tem que fazer a sua parte. Defina uma rotina legal para vocês dois, para você, seu cão ou seus cães. Acorde mais cedo, faça boas caminhadas, treine todo dia e especifique o espaço que seus cães podem ficar quando não puder ser supervisionados. Isso vai facilitar imensamente a interação e adaptação de novos cães na mesma casa e com certeza faz com que a vida de uma pessoa que tem dois ou mais cães como eu fique muito mais fácil, muito mais previsível, muito mais responsável e muito mais tranquila, tá? Se vocês tiverem dúvida em relação a como implementar a caixa de transporte na rotina de vocês, deixe aqui nos comentários desse vídeo e vai ser um prazer responder para todos vocês, tá? Beijo enorme, a gente se vê em breve.